Rádio Mania Rádio Mania Rádio Mania Rádio Mania Rádio Mania É cuica, é pandeiro, o sábado vai continuar E faz o partido, é um sábado olente, com aquele brotinho chorar E a galera, e a galera da palma da mão Olha a capa com viola da V, vamos lá É cuica, é pandeiro, vamos lá E faz o partido, é um sábado olente, com aquele brotinho chorar E a galera da palma da mão E nesse sábado a gatinha gostou, também toda cheirada, tá pra namorar E nesse sábado o galã que é esperto, toda de no certo pra não se queimar Tem malandro montado na grana, pobre sem ouvir tem pra gastar E a galera com muita alegria, de noite, de dia, chega pra cantar Catar com viola da V, vamos lá O sábado vai continuar É cuica, é pandeiro, o sábado vai continuar E faz o partido, é um sábado olente, com aquele brotinho chorar E a galera da palma da mão Eu parei, parei na levada desse plantão Vai, marechal, só vim conhecer e fiquei, fiquei assim Agora que já desmontou o manhã Pois que só saio depois do fim E a sorte, a sorte provando que a tia, provando que a minha fã Um brotinho bonito sorriu pra mim, pra mim Já deve ter minha tristeza, o sábado é melhor de lá E faz me esquecer o que é ruim, o que é ruim O sábado vai ter alegria, o sábado vai ter bababão Perguntou que voto de buquizinho, a barba é viola O sábado vai continuar É cuica, é pandeiro O sábado vai continuar Vai do partido, é um sábado olente, com aquele brotinho chorar E a galera da palma da mão E a galera da palma da mão Ouvindo a rádio mania, vamos até o sol raiar E a galera da palma da mão Faz o samba firma E a galera da palma da mão Faz o samba firma Palma da mão, palma da mão, palma da mão, palma da mão Mania 360, isso aí, moleque Rádio Mania Palma da mão, palma da mão, palma da mão Palma da mão